E tudo que eu era Você, só você Perfume da noite Virou você A noite virou Manhã sem você Você, o sol Vai me encontrar Sozinho Caminhando baixinho Chorando a canção E virou você Perfume da noite Virou você A noite virou Manhã sem você Você, o sol Vai me encontrar Sozinho Caminhando Baixinho Chorando a canção E virou você Você